Onde está a vossa excelência, meu amigo? Toninho Tornado, meu amigo. Oi, tudo bom, Toninho? E aí? Toninho Tornado, sempre assim, zoeira. Rapaz, lógico, é você, Toninho. Para com isso. E aí? Beleza? Beleza, mano? Charles Henrique? Não, esse é o cara que você está pensando que sou eu. Eu sou o Toninho. Ah, você é o Toninho? Meu, você me confundiu com isso aqui. Não, não é, você está sambado, irmão. Eu também não, né, pô? Você está me ensinando. Não, pera aí, eu fui gordo assim, gente. Você sempre foi magrinho. Eu perdi a paciência. Que merda. Ué, você vai perder a paciência, você vai fazer o quê? Ô, 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 pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Como é que está a tua vida, Toninho? Casou, Toninho? Ué, estou lembrado de ser meu cara. Está solteiro? E aí? E aí? Tudo bem? Seu Toninho Tornado? É, desculpa. Não, não, você não é meu amigo, não. Pelo amor de Deus, você me confundiu. Hã? Eu sou feio. Ah, você quer que eu fale que você é bonito? Não, meu, calma aí, meu. Pera aí, pera aí, pera aí, mano. Pera aí, meu. Toninho Tornado, como é que você está, meu amigo? Você continua desse jeito, hein, Toninho. Não muda nunca, hein, Toninho. E aí? Opa, tudo bem? Beleza? Tudo bom. Então, Toninho, está fazendo show ainda, Toninho? Tô, tô. Você me confundiu com isso aqui, meu. Você está me confundindo com o Paquito Dolodumba? Como é que está você, meu amigo? Eu não sei. Ah, pô, Toninho. É ele não. Ô, Toninho, sempre se arrista, hein, Toninho. É ele não. Meu nome é Luca. É ele não. É, rapaz, e você? É, Edio. Opa, beleza? Beleza. Tudo bem. Então, Toninho, como é que estão as coisas lá, meu amigo? Toninho? Eu. Toninho, eu. Ah, Rossi, olha pra isso. Você é louco, mano. Uma tripa seca dessa daqui, mano. É um bicho feio, meu. Você é louco, mano. Pode que não. Pode que não. Maniquim de casa de um bando. Tô me tornado, meu amigo. Quanto tempo, ó. Meu nome é Toninho. Para, Toninho. Para, Toninho, para. E aí? Opa. E aí, beleza? Três anos, meu. O que houve? A gente não se vê faz três anos, meu. Vem cá. É, eu confundi você com... Achei que você é esse cara aqui, meu. Só. O Nelson me confundiu mesmo. Aí você tá tirando. Mano, tá mal acabado. Você tá... Meu, você tá derrubado. Você tá só o pó da rabiola. Não, pera aí. Deixa eu falar de você. Vamos ao meu domingo. Receber espírito aqui agora? Ah, aí. Não, não. Não, não. Tem esse cujão aqui. O que? O que você tá falando? Pera aí. Toma aí. Chega aí, Osu. Como é que tá você, meu amigo? Tudo bom? O Toninho vai citar na estica, hein? Como é que tá as coisas? Como que eu fiz? Sempre sarrista. Toninho tornado. Três anos sem te ver, meu. Tá confundindo com ele aqui, rapaz. Você é louco, meu. Para com isso. O cara tá judiado, irmão. Para com isso, meu. Você tá zoadinho, tá? Não, 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 não. Olha isso, meu. Feio acabar. Tá só o pó. Quanto você cobra pra assustar uma casa de quatro comas? As coisas pra sua mãe, né? Como é que é, mano? Como é que é? Pra sua mãe. Não, mas aí, irmão, você não pode fazer. Por que que não? Não, peraí, 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 rapaz. Ah, agora que eu entendi. Sua mãe assusta também? É isso, né? Ah, ah. A dupla dinâmica. Você e a mãe. Ó, rapaz, que é esse? Volta aqui, volta aqui. Monstrinha. Venha. Venha, venha. Venha, que é porra. 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 Venha, que é porra.